A gente tá de volta pra falar de uma música bem conhecida dos gaúchos, que tá ganhando versões em outros ritmos e fazendo o maior sucesso na internet. Tá todo mundo no embalo da música Fundo da Grota do Baitaca. E até mesmo a criançada adorou o ritmo, viu? E o repórter Everson Dornelis pegou a estrada e foi descobrir onde fica o Fundo da Grota. A música Fundo da Grota foi criada no final dos anos 90 pelo cantor tradicionalista Baitaca. E 20 anos depois, a letra e o ritmo seguem ganhando novos fãs e versões. Na ponta da língua das crianças... Sapateada? O músico Gustavo Brodinho foi além, criou versões e adaptou a música para vários estilos. No ritmo da MPB, do Roupa Nova... Me criei arrebentado, dormindo pelo galpão, perto de um fogo de chão... No reggae de Bob Marley... E até mesmo nesse clássico do rock do Guns N' Roses... Me criei arrebentado na campanha, um anjo de pau... E tá bem, por isso tocando assim, pra relembrar meu passado... E coloquei na internet aquilo ali, sem pretensão, assim... Foi questão de algumas horas eu comecei a receber nos grupos de WhatsApp... E aqueles grupos que têm músicos até de fora do estado... E o pessoal compartilhando aquilo ali, saca? E me mandavam aquilo ali... E naquele momento eu parei pra ver que o fundo da grota... Cruzou a fronteira, já tá longe daqui, saca? O pessoal já tá consumindo ela bem mais longe do que a gente imagina. Mas afinal de contas, onde é o fundo da grota? Onde fica esse lugar? Te convido a pegar a estrada comigo pra gente ir até o interior de São Luís Gonzaga... E conversar com o autor da música... E saber o que ele acha desse sucesso que a música tá fazendo na internet... 20 anos depois de ser criada. Vamos lá? De Santa Rosa, pegamos a RS 344... Depois a BR 285... Mais uns quilômetros de estrada de chão... E chegamos até onde mora o Baitaca... Na localidade de Rincão dos Pintos. Bom dia! Bom dia! Tô Baitaca? Ele, pra serviços leve! Bem-vindo ao fundo da grota aí, homem! Opa! Aqui então é o fundo da grota? Bom dia! Aqui é o fundo da grota! Queria saber um pouco mais dessa história aí do fundo da grota... Por que desse nome? É, pra ser o fundão da grota tem que ser meio... Fundão de campanha e tudo meio simplão, senão não serve pra fundo da grota, né? E foi aqui por essas bandas que o cantor se inspirou para escrever a música! Surgiu de uma prosa entre um amigo meu... Surgiu ela! Surgiu a frase, né? Que ele me perguntou o que eu me criei, né? Eu criei no Rincão dos Pintos ali comendo feijão mexido com pouca graça e sem sal. Daí apontei a frase, né? E trouxe... Marquei de caneta... E trouxe pra mim escrever a composição. O local hoje tá muito diferente, mas conforme o Baitaca, ali era um verdadeiro fundo de grota? O fundo da grota tem que ter peral de pedra, barroca, buraco... O gaúcho diz o carrascal, que é capoeira, mato, banhado... Esse é o fundo da grota. O local onde foi criado virou música e caiu no gosto popular. Nos bailes, só tocar a música que em segundos tem pouco espaço pra dançar. Seja com o Baitaca cantando ou outro grupo. Tem bandas de rock, não só nos vídeos da internet. Tem bandas de rock tocando nos palcos, hein? Sertanejos estão cantando aí, né? É, meu amigo Sorocaba... Claro que a gente não podia encerrar essa reportagem sem os versos do Baitaca. Mateando ao pé do Braseiro. Conto causos e amedota. E o fogo, velho campeiro, me acenta o bico da bota. E pra cantar o Brasileiro inteiro, sair do fundo da grota. Foi criado na campanha em Rejo.